Os equipamentos foram instalados em uma viatura própria da polícia, que está circulando na capital, um modelo de teste, e vai participar das ações no litoral durante o verão maior Paraná. O veículo tem quatro câmeras de monitoramento, sendo duas laterais, uma frontal e outra 360 graus. O sistema das câmeras consegue acessar informações dos veículos e das pessoas filmadas, como idade, características físicas e alerta de foragido da Justiça. Além disso, contabiliza a quantidade de pessoas e veículos identificados durante a atividade policial. As viaturas receberam um chip para acesso à rede, possibilitando o envio das informações coletadas para a central instalada em um setor da Diretoria de Desenvolvimento, Tecnologia e Qualidade, que fará a leitura do banco de dados e transmitirá o alerta em caso de identificação de irregularidades nos veículos ou mandados contra as pessoas identificadas. A expectativa é que os equipamentos, se aprovados nos testes, sejam adquiridos futuramente para a expansão do projeto Olho Vivo, criado pelo governo do Paraná por meio da Secretaria de Segurança Pública. O projeto conta com o sistema de câmeras integradas, que auxiliam no andamento dos trabalhos das forças de segurança do Estado. Atualmente, mais de 3 mil câmeras já estão ligadas ao Centro Integrado do Comando e Controle Regional da Secretaria. Elas são próprias do Estado ou provenientes de convênios com os municípios e de parcerias com outras redes federais. A tecnologia permite o reconhecimento facial para a identificação de pessoas suspeitas e a leitura de placa de veículos, facilitando a busca por carros com indicativo de furto ou roubo.